Ei, não entrei não, meu amor! Entrando dentro da caixa, gente, que tá com os reflitos da festa dele. Ei, vem, vai machucar! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, gente, eu tô aqui pensando num trem que eu ia fazer com o Davi comer. Aí eu comecei a pensar que... A lembrar, na verdade, ele já tem um ano, então eu posso já começar a ver a questão de um leite pra dar pra ele. Não que tenha necessidade. Mas se eu quiser dar, eu quero ter a opção de dar. Mas como a gente ainda tá investigando o APLV, não posso iniciar nenhum leite ainda nele. Vou esperar ver se a gente vai diagnosticar o APLV ou não. Se não diagnosticar o APLV, então eu vou querer escolher algum leite pra ele. Então, assim, escolhendo eu já falo pra vocês. Porque eu tava de olho aqui, tem um... Tem bastante leite aqui, tem leite ninho, leite em pó. Então, assim, eu tava pensando nisso, nessa questão. Porque agora que a gente não tem muita opção de lanche aqui, a gente chegou de viagem e não tem muita opção de lanche, aí seria uma boa opção se eu pudesse dar um mingauzinho pra ele com leite mesmo, sabe? Leite ninho e tal. Não o leite de caixinha, porque o leite de caixinha eu acho muito ruim, porque tem muito conservante, muito trem adicionado. Mas o leite em pó mesmo, sabe? Seria legal. Mas vamos ver, porque se ele for APLV, não dá. Mas eu tenho um finder, mas que não será. Deixa eu preparar o lanche aqui. Aí eu aproveito e mostro pra vocês. O que eu vou fazer pra ele? Vou ter que ver alguma coisa aqui. Ah, eu trouxe uns abacates. Será que algum deles já está maduro? Vou olhar bem aqui. Olha esse daqui. Parece que já está maduro. Olha. Tá vendo quando ele aperta assim? Olha. Meu filho... Ele continua ali, gente. Tem tanto... Olha aqui, filho. Onde está a sua pulseira? Olha. Aí, ó. Onde você deixou? Eu estava mexendo aqui nos abacates, né? Aí você deixou lá. É. Não fica aí não, meu amor. Você machuca. Ó a pulseirinha. Vamos colocar? O Davi com essa pulseirinha dele, gente, é uma graça. Porque ele tira toda hora. Aí eu estou até deixando menos. Colocando mais onde ele está intertido com outras coisas. Mas tem hora que não está dando. Ele tira mesmo. Ó, eu vou te ajudar a sair daí de novo, meu amor. Agora não vai entrar lá mais não? Eu não estava conseguindo sair e ficou brabo. O que? Já vai mexer aí nos abacates de novo, meu filho? Filho! Ai, esse menino é uma graça. Eu preciso aproveitar que ele está tranquilo ali mexendo nos abacates para eu fazer. Que isso? Está começando aqui na altura, lá. Já vai ver aqui o lanchinho dele. Vamos lá. Gente, está até meio bagunçado aqui. Porque... Chegamos de viagem. Eu já vim logo preparar o almoço, sabe? Aí eu nem... Depois da vir dormir, eu nem vou dormir lá. Ele já quis ficar querendo derrubar as panelas. Tomara que esteja maduro mesmo, porque... Senão fica amargando. Abacate sem açúcar. Não, essas coisas, né? Quem dirá? Amargando. Assim, vou falar para vocês se o Davi se comportou na viagem. Como é que foi? Assim, gente, o Davi, ele realmente não é acostumado com minha família de lá. Porque vê pouco. Mesmo minha mãe, que é avó dele, né? Mesmo as minhas irmãs, ele não é acostumado. Porque em casa as outras pessoas, né? Os outros familiares. É que não é acostumado mesmo. E assim, então ele não aceita fácil no call dele. Às vezes ele vai. Mas se eu chegar perto, ele me vê, ele já pede meu como. Ela se irritava. Super se irritava. E não queria... Eu tenho que achar agora o Cacau. Ele não queria ir com a pessoa. Então ele se irritava. Começava a chorar. Porque ficava tipo assim, batendo. Tipo, não, mãe, não quero ir. Mas assim, minha mãe sempre insistia. Minhas irmãs insistiam. Porque eu entendo que elas querem, elas gostam dele. Então eu tentava assim, deixar um pouco. Mas eu pegava. Ela pegava e dava um volto com ele pra ele se acalmar. Agora, as outras pessoas, fora elas, ele não vai mesmo de jeito nenhum. Ele fica com um cara de bravo mesmo. Não sei se vocês é bravo, gente. Porque esse daqui fica com um cara de bravo. Ele não lembra muito de ficar chorando assim no call das pessoas. Mas é se ele me vê. Se ele me vê, aí ele chora. Mas se ele não me vê, se ele não me vê, ele até que fica. Mas com cara de bravo, assim de... Meu Deus, meu filho. Cara, de quem não tá satisfeito mesmo com a situação. É. Ele fica super indignado. Pessoal, essa questão foi isso. No aniversário, vocês viram aí no vídeo. Se você não viu, vai lá, já vê. Ele não chorou. Não chorou lá na hora do parabéns. Nem no aniversário. Mas também não queria ir no call do pessoal. E... É. Queria ficar pegando uns docinhos. Aí acabou que ele pegou o doce lá mesmo. Ele pegou um pouco do glass... É chantilly. O chantilly colocou na boca. Que manchou, sujou ele todo assim a roupa dele. Ele praticamente só se sujou. E assim, gente. É... Os... Algumas pessoas até falaram. Ah, mas você fez o smash de fruta. E... Pra ele não comer doce. E agora ele tá aí comendo doce. Gente, calma. Eu não fiz o smash que eu tava com medo dele comer doce. Porque uma vez só não vai matar o menino. Eu não fiz o smash. Não foi por isso. Eu não fiz o smash com bolo. Porque a gente ainda tava na fase de não consumir nada. Zero leite. Zero coisas que tem leite. E eu não queria ter aquele trabalho de pedir pra uma pessoa fazer um bolo. Uma coisa que não tem nada de leite. Na graça de leite. Dá um pouco de trabalho. Então, eu achei linda essa ideia de fazer com melancia. Preferir fazer. Foi bom. Ficou lindo. Combinou super com o tema fazendinha. Do ensaio dele. Se não viu as fotos ainda, já vai lá ver no meu Instagram. Que eu postei várias fotos do ensaio dele. Do ensaio de um ano. Então, assim... Chegou lá. Agora a gente já tá na fase de que tá liberado pra consumir coisas de leite. Derivado, estudo de leite. E daqui um... Acho que três semanas a gente vai lá ver se os sintomas voltaram. A gente tá analisando. E vamos conversar pra ver se os sintomas voltaram ou não. Entendeu? Então, agora a gente tá liberado. E como o smash tava marcado já. Não dava pra esperar a consulta. Então, ficou antes. Um pouco antes da consulta que a gente foi liberado pra consumir leite, sabe? Então, assim... Mas por essa questão é porque também eu sempre achei. Lindo o smash... Já tá gostando. Já achei lindo. O smash com fruta, gente. Sempre achei lindo. Então, assim... Chegou lá e ele provou mesmo. Ele pegou um negócio, colocou na boca. Pegou um docinho, colocou na boca. Gente, é inevitável. É de tanto que a festa que vai ter aqui em casa. Eu vou colocar frutinhas. Vou colocar sanduiche natural. Pra ele ter mais opções de comer. Porque eu fico meio assim, receiosa. E ele vê todo mundo comendo. Deu um monte de coisa na mesa. Ele quer pegar. Pô, eu não tô com sono. Olha o seu lanchinho aqui. Mas eu preciso achar o cacau, viu? Tô conversando aqui com o pessoal. É rapidinho. Fala, eu tô com fome, pessoal. Uma fica falando, falando. Menino, de um tempo pra cá, tá desse jeito. Super elétrico. Não come mais... É quieto igual antes. Não, super tranquilinho. Quem dera ficar sempre quietinha. Igual era com seis meses. Quando começou. Né, criatura? Perdura. E assim, gente. Eu não sou muito rígida. Embora pareça. A gente pensa que eu sou super rígida. Que eu não deixo de comer nada. Que eu sou super chata. Que o menino fica proibido de comer todas as coisas. E sinceramente, eu não sou. Meu filho. Tá bom. Vai lá. Vai. Vai. Embora pareça que eu sou muito rígida. A gente fala que parece que eu sou super chata com a comida do Davi. Que eu não deixo ele comer nada. Tudo muito. Se regrado. Se come fruto e perdura. Eu tento manter a alimentação dele o mais saudável possível. Então assim, o Davi não tem costume de ficar comendo doce. Davi nunca tomou iogurte. Davi nunca tomou danoninho. Davi nunca ficou balinha, pirulito. Não. Davi só tem um ano. Algumas pessoas ficam assim. Ai, mas tadinho dele. Oh, meu Deus. Esse bichinho sofre. Nunca ficou um pirulito. Ai, ele toma chá sem açúcar. Tadinho dele. Eu falei assim. Tadinho. Nada. Queria eu. Não ter o paladar. Viciada no açúcar. E conseguir tomar chá totalmente sem açúcar. Eu tomo. Mas achando ruim. Ele toma. Pra ele é normal. Porque ele nunca tomou com açúcar. Então assim. As pessoas parecem que tem dó do menino. Se eu fizesse isso, alguém ia falar assim. Nossa, como você tem força de vontade. Porque você não come coisa com açúcar. Não sei o que. Tipo. Meu Deus. Eu não tô fazendo mal pra ele. Não. Gente. Igual eu falei. Esporaticamente. Tem quem dê alguma coisa pra ele. Às vezes eu brigo. Às vezes eu. Dependendo do que for. Eu não deixo de jeito nenhum. Balinha. Eu não deixo de jeito nenhum. Só fiquei engasga. Pirulita. Não deixo de jeito nenhum. Gente. Pirulita é o que? Açúcar e corante só. Entendeu? Então assim. Algumas coisas eu não deixo. Não abro mão de jeito nenhum. Agora uma batata que eu faço na airfryer. Que não é frita. Ele come. Alguma coisa que a gente vá comer em algum lugar. Dependendo do que for. Eu já deixo de provar. Mas assim. Eu tenho um pé atrás de coisa de rua. Porque a gente pode ter resistência. Ele nem tanto. Entendeu? Então assim. A alimentação dele realmente. Eu tento manter o mais hidrato possível. Minha alimentação. Eu tento manter o mais hidrato possível. Mas eu sou um pouco viciada em doce. Então eu não quero que ele seja assim. Claro que ele vai crescer. Vai ter as escolhas dele. Mas agora. Eu estou ajudando ele a montar os hábitos dele. Às vezes independente de eu fazer isso ou não. Ele pode gostar muito de doce. Que ele vai provar. Vai gostar muito. Mas eu quero fazer a minha parte. Até porque não faz bem. Sabe gente? Não sei. Espero que vocês entendam. Eu também. Quem escolheu já dá. Tudo bem. Porque ela não tem suas escolhas. Mas se não é saudável. Não é. Entendeu? Então assim. Sobre essa questão do aniversário. O único problema que eu tive foi isso. Eu sei que aqui em casa. No aniversário dele. Vai ter esse mesmo problema. Das pessoas quererem dar as coisas para ele. Hoje em dia. Já lutei tanto. Que as pessoas já evitam ficar dando coisa para ele. Mas. Perguntam assim. Ah. Isso que ele pode. Isso que ele não pode. Vocês perguntam já. Porque antes ela só queria andar. Eu falava assim. Gente. Ele não come isso. Mas esqueci que a gente fica um pouco chata. Por isso que eu falei. Às vezes tem que entender. Tem. Porque nem sempre eu consigo gente. Ficar falando ali. Não. Isso não pode. Não. Não sei o que. Não sei o que. Não dá comida. Não dá sujeito. Gente. É muito difícil. O parte difícil. É essa. Do povo ficar dando comida para os bebês. Mas fazer o que? Eles querem agradar o bebê. Pensando que vai agradar só com comida. O que eu posso fazer? Mas assim. Tem questão de comer frutinhas. Ele come super bem. Tem dia que ele está escutido. Não come verdura de jeito nenhum. Só aceita o arroz e o feijão. Batata. Cenoura. A bola. Tem dia que ele não quer. Tem dia que ele come super bem. É normal. Né. Essa fase assim deles. Eles realmente tem essas escolhas aí. Aqui tentando andar. Quase andando. O vídeo é só mesmo para falar sobre isso gente. E se não é inscrito no canal. A gente se inscreve. Deixa aquele like aí. Para valorizar o nosso trabalho. E tchau né meu amor. Porque eu estou aqui querendo minha mamãe. Tchau gente.